Daniels Lima, beleza? Dia 3 vai lançar o Nova DC, bicho pior que eu nem tô manjando nada do Nova DC, mano. Teria eu de saber quem é a Yuri. Não vi nada do bicho ainda. Nossa, essa daqui lascou, lascou, lascou. Parece até uma peiteadeira. Parece nós dois. Os brasileiros não sabem jogar de Rafaela, realmente não sabem não. Olha o dano disso, mano, olha... Poxa, o Caju já até usou o bagulho mesmo. Essa Aurora é muito mais ou menos foda. Essa Aurora tá level 1 ainda, Jesus aí. Franzinha. Level 1 ainda, caracol. Pote à vida. Eu não vou lá não, porque não vai dar pra fazer nada. Melhor limpar o mid. Tentar pegar o level 4. Não peguei Cacintz. Não peguei Cacintz. Peguei agora. Vamos lá, meu parça. Bora botar. A galera não atacou. Meu, os caras não batem. Só eu tô batendo, mano. Era pra ter uma... Ai, olha lá. Meu Deus, os caras não batem, velho. Pô, o tanque full life não entra debaixo da torre, mano. Nossa senhora, mano. Pelo amor de Deus, hein, velho. Por isso que não sobe bando de retardado, mano. Nossa. Pelo amor de Deus. Como que nós vamos matar esses caras, mano? Ô, ô, serão. Se alguém usa Johnson, mano, raciocina comigo, velho. A passiva do Johnson dá pra ele lá um tanto de vida lá, baseado, né? Ah, enfim. Ele ganha um monte de vida. Ele é um puta de um tanque merda que só presta pra tancar o dano mesmo. Não tem habilidade de defesa, nada. Mas se arrombado, eu não me uso o bagulho. Vai, vai, vai. Aí eu arrombado no meio tanque a torre. Ai, que dano. Ah, não matei. Ah, matei aí. O tanque das minhas ranked ZM... Esmeralda, cantera pra cima do Uber. Esmeralda? Ah, com certeza. Deve ficar em cara mesmo. Qualquer coisa a cantera é isso. Engraçado é a Aurora perdendo o top pra o tanque, mano. Tô fazendo a build de cagada também. Puta que elas, páreo, velho. Cadê o Uber batendo aqui no mid, mano? Puta que pariu, velho. Era pra ter explodido esse Bane, mano. Agora que ele tá vindo, é lesado demais, cara. Galera, nunca... Todo mundo timeado. Vamos. Vamos. Tocamos... Tocamos. Tocamos. Tocamos... Eu só estou segurando os caras aqui Para os caras levar o bot, tá ligado? Porque se liga, enquanto o time está morrendo lá O Tank e o Digger ficou brincando Comigo ali, meus caras são muito bons Eu ainda tenho o Edge Eu ainda tenho um monte de coisa Aí, tá vendo? Eu consigo moer eles de boa, mano E eles estão lá no mid, os caras são muito bons Olha lá, meu time levou o bot Eu estou aí de buenas, mano Ainda quase matei, o Digger ainda teve que gastar ult Cara, é muito bom Cara, é muito bom Ele não tem ult agora Ah, não consegui matar Ah, que arrombado Ih, pegaram o lecote Olha o cheiro do peido, mano Você é louco, filho Fizão Ai, ai Pelo tiro, pelo rato Pelo berro Toda deles levou o pé, mano Caralho Peijaram, peijaram Glória a Deus, mano Reporta seu time Eu não entendi Foi nada daquele time ali Enfim, perderam E é isso aí, mano Obrigado Eu não entendi Ele não entendi Eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi Obrigado.